ALELUJA, 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 ALELUJA Bom, eu já ganhei com o Tess, eu não ganhei com o Alakir, ok, podemos jogar de Alakir Também não existe High Hold e Mech, é porque as pessoas não tem fé, tá ligado? Pega 5 desviatrons pra você ver o que acontece, você ganha o jogo Não, não tem High Hold com todos, como eu falei, Demônios e Mechs tem Early Game bons, mas não tem Late Game bons Todas as outras tem High Hold e Late Game, certo essa afirmação minha? Ah, tá certo, está correta Exatamente o que eu falei, anteriormente Ecanoides e Demônios tem um Early Game bom e um Péssimo Late Game Aí não vai ter como dar High Hold, ele pode dar High Hold no começo Fica forte no Mid Game, ele pode matar algumas pessoas Talvez ganhar um jogo assim Eu uma vez servi uma bebida para um Cavaleiro da Morte O troço congelou quando ele tocou Ela atacou 200k, a derrota Agora eu vou jogar sério, galera É o momento Pera, tem fera aí, Murloc? É hora do Hadgar Ganhamos, Hadgar Ganhamos Apareceu o Hadgar, comprei, galera Não, brinca Eu estou pulando de galho em galho, desde que destruíram minha bodega e tal Matavaras, manda sua Battle.net para mim aí Perdeu 10 mil no início Só vamos Eu tenho que dar chance para o Huffer Eu posso falar Vou jogar sério Mas se aparecer um rádio Não é rádio, né, galera Tem que conseguir um barulho do seu amigo Maior high roll na vida Ah, sempre tem alguns high roll de Calibus aí Padrão, velho High roll simples Um ano já Obrigado por me entreter nessa quarentena Nice Very nice quarentena Eu sou de Alakira, então acho que eu vou ser um pouco ganancioso Não deixe de matar todos Você não aguenta não pegar o Hadgar, Tess, hein Fiz 200k da minha vida Vou fazer isso uma guerra de Ego Verdade, eu não aguento Hadgar é Hadgar É muito simples Tem fera Tem murloc Hadgar É isso que todos os prós do BG fazem Porque eu faria diferente, certo? Por quê? Só porque ele é pró Três vezes melhor do que eu Seus lacaios realmente carregaram o piano Mais um aqui, tá bem nice Bora jogar em tempo aqui mesmo Bem agressivamente Tem um ouro guardado aqui Também os buffs meio esquisitos, mas É uma mesa extremamente poderosa Tô absurdo Meu nível está absurdo Viu, dá um high roll De ontem ou ontem eu dei um high rollzinho É, né? Tipo, os profissionais conseguem dar high roll melhor, velho Tipo, o Dog consegue fazer as coisas mais bizarras Que eles sabem ligar no Hadgar, velho Aí com o Hadgar você consegue fazer as coisas bizarras mais rápido Acho que eu consegui fazer um meio queiro Uma assim com o Hadgar uma vez ou duas no máximo Perdi umas 8 Aí o roll do Legolas de Muloic aqui Ele foi insano, velho Ele foi monstro Eu tô absurdo aqui, velho Não sei como é que eu deixo isso Assim mesmo? Vamos ver se você consegue continuar na dianteira Vamos ver Vou fazer a Nipa muito forte nele mesmo É assustador, entretanto Você engana disso? Acho que sim, né? Tem muito status Status Estruveu bem o dano Seus lacaios realmente carregaram o piano Realmente carregaram o piano Ó, esquiva, lembra o chão Lembra o chão Todo mundo quer te pegar Cuidado Ó, tipo Se eu pegar um barão aqui Mano, eu vou ficar absurdamente forte no mid game Tronque 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 Aceita a minha fúria Ó Ó Ó Uxi Ah, ainda isso Lebran 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 é esquisito Porque não era isso que eu estou inspirando aqui Mas tudo bem, Bran é Bran Vou segurar na verdade Acho que a play certa É upar no próximo round Se não é isso Você sabe que segredos a gente não vai descobrir É? É mesmo Assim eu uso meu ouro melhor Suponho Acho que eu upo duas vezes Vamos ver A diferença No rank 5 É o burlock Dá mais dois Mais dois só Mas acho que eu upo duas vezes Seguidamente Eu vou estar muito forte aqui Pô, eu vou ganhar esse round Bem provável Mas no próximo round Mesmo se eu não ganhar Beleza Eu vou ir duas vezes Lá vem Eu acho que é certo O par Galera Eu estou muito 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 poderoso Então Eu vou agressivamente Porque tipo A rank 5 Tem bastante coisa boa Pra mim Mas Se eu pegar A A A A A A Ou talvez até Goldrim Muito cedo Eu posso ter umas maracutaia aqui Foi até Cali Eu sei Tem dois dragões Pro extra Nice Aceito Eu vendo aqui Entretanto É esquisito Mas tem provocar Né Também é esquisito Tem que vender isso Posso dar um roll Isso é absurdamente forte Acho que eu vendei um dragão Esse é seu roll Leto ou não Isso está muito forte Tem alguma peça de gang 5 Que eu gostaria muito 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 De pegar Além de peças Que ajudam com o Bran Bem Uma boa escolha tática Leve-me Leve-me-splay Você sabe o que faz Podia usar da moeda Daqui Coletado Daí vendeu 3, 4 Podia ter buffado Do Bovarn Do Bovarn Que caralho Está gritando Aqui Está legal Ei Bovarn Por que ele está gritando Destino Macabro Destino Macabro Destino Macabro Bom trabalho Continua dando gás aí Let's go Let's fucking go Fora a questão Acho que eu vendo isso Fora aí Vem que eu descubro aqui Sei uma trinca Coisas interessantes Não sei se estou pegando Esse entretanto Peguei Esquisito Não tenho provo Ah eu tenho provocar né Né Mas Garante Arara A ex Estou conseguindo Encontrar o direcionamento Que eu queria Entretanto Abro Mesmo bizarro Preciso rápido Direcionamento Aqui Busco aqui Exatamente Acho que é Caligos mesmo Caligos e Amolotone Praticamente isso Que eu estou buscando Se fosse esse hit Talvez eu não ganhava Aqui Estou ficando tão grande Quando eu imaginava Estou eu pra ele Estou eu Fiz um de ouro Ops Um de ouro mesmo Parão É um pouco tarde Mas por enquanto Está melhor do que eu tenho Então aceito Cadê as peças galera? Uma boa escolha tática Cadê as peças Junk 6 Mano Jesus Cryze Mano Não tenho ouro Por que não pegar Essa porra Bora aí Não é isso Que eu queria Nada disso Que eu queria Que porra de composição Essa Cadê mano Caligos e Amolotone Cadê O que eu posso fazer Isódia da Arara O que é Isódia da Arara Será que é muita ganância Não necessariamente Ah Colocar aqui agora Não Seria mais forte Talvez vender o branco Correto E colocar Aras Se eu achar um Goldrim Acho que eu vou Full já direto Para Ficar feras Eu já não estou Ficando tão forte Assim Décimo turno Não tenho nada Na mesa O que deixa Minha mesa gigante É esses bichinhos Engraçadinhos Tipo Nesse décimo turno Já é muito Tiger Acho que talvez Ir para cargas Nossa Não vou perder Perder feio Aqui Décimo hit De bom Acho Mesmo buff Voltou Voltou Energia Destino macabro Velho Meu Deus Esses hits Estão horríveis Que triste Tomou Hit Não dá certo O Caligos Eu acho que Caligos Já vira Muito tarde Para Caligos Agora Tem que mudar Muita coisa Não tem nenhum dragão Na mesa Olha Veio isso Acho que eu seguro Essa porra Eu pego Estou indo para muitos Lados aqui Não sei se estou Jogando certo Não Só preciso O Godrin Véio Fuck me Fuck me Véio Estou sério Isso é demais Se tem o Godrin Você Véio Nossa Veio o Adgar Velho Jesus Agora que eu vendi O Braham Mano Vem o Amirante Ok Do Loki No Adgar Então What the fuck Bom Eu preciso de O que exatamente Aqui Todo mundo Quer te pegar Cuidado Eu não Eu não posso Trocar Antes de fazer Um Barão E um Radgar Velho Dourado Pelo menos Um Barão E dois Radgar Será que eu sei Acho que não Né Não sei Nossa Está bem grande O bicho Os caras Estão rodando A Baiana Aqui Não tem Bata ele No primeiro Não Bati no primeiro Na última A questão É que a listra Segura Não tem problema Não bater Por ele A listra Está isso Para cá Ui Eu acho Que eu só dou Esse swap E se aparecer Muita coisa Argus Eu preciso De Argus Eu já tenho Provocar Eu já tenho Provocar No meu bicho Da esquerda Por que eu precisaria De Argus Seus lacaios Realmente Carregaram O bicho O lacaios É a perna Dourada Tudo bem Pegar isso Aqui Porque Trinta Não é ruim Suado Você acha Que eu pego E jogo Fora Não tem Nenhum Barão Bem ruim Não posso manter Na mesa Goldrin Ok Ok Missy Tiro Para todo lado Eu também Não gostava Desse Aí Toma Que ouro Pelos Transtornos Nice Não veio O último suspiro Por isso Eu trinco Mais fácil O Radigan Já que é Tudo ou nada Vamos com tudo Né Isso tá Forte Véio Tôando Quatro Criaturas Sai os Mistos Vamos ver Se você consegue Continuar Na dianteira Vamos ver Se eu consigo Continuar Na dianteira O cara parece Bem fraco Holy shit Ele tá vivo ainda Piorou um pouco A mesa Pronto Isso tá mais 5 mais 5 Um vez de Mais 2 mais 2 Faltar Sendo pra alguns 5 mais 5 Tô falando 4 em vez De 7 Mais 2 Mais 2 E mais 5 Mais 5 Tô falando Bom Próximo a sair É o Mulock Desde quando Ele deu mais 5 Mais 5 Quando ele Virou o Rank 6 Continuou dando Mais 4 Mais 4 Aí virou Que tava muito Bicho que deram Buff nele Alguma coisa Assim Não foi Era Rangue 5 Antes Top 3 Easy 200 Nossa senhora Nossa senhora Rosângela Easy Money Off My Life Eita Porra Nossa senhora E como é que eu faço isso Qual é a play correta aqui Eu acho que eu copio essa arara Pra fazer duas trincas de arara Tentar fazer duas trincas Esse é pra ser um goldrinho E já tô fazendo trinca Então a utilidade que eu tenho pra isso É assim Podia ter vendido essas peças aqui Eu não vou usar elas mais Tô me dando lock aqui Agora só saio do lock Quando eu achar uma trinca Eu só tenho duas Talvez se eu misplay Play Exerto Deixa eu também deixar esse cara mais pra trás agora Tem porquê Maexner na play Quem você quer vender aqui pra colocar Maexner Meu querido Explica a big brain aí pra mim Argus Por que vocês querem Argus Pra tirar a Ilistra Vamos ver se você consegue continuar na dianteira Ira do senhor do vento Alô Easy Easy money Mas a Ilistra é tão bom velho A Ilistra é incrível Eu não preciso tirar ela Que ela garante que eu não vou morrer pra escudos divinos É... Bizarros Nossa senhora Still alive Still alive Nossa senhora Tô mirando mesmo Essa Ilistra vai brilhar né Espera Que fome Nossa senhora Dei decepcionar a gente Please vale pelo sub Rip mesa Que isso Que mensagem legal Não vou escrever nada legal na mensagem de subscrever Como você ousa Eu esperava que caísse ban Mas você foi banido Você ganhou duas vezes What the fuck What the fuck Easy money Easy No jogo sério Eu jogo sério Tá ligado Tem muito hi-ho nessa Essa partida eu dei Eu dei hi-ho Eu dei né velho Eu não dei O hi-ho que eu dei nesse Nesse jogo Foi Arara com dois nesó Fechando trinco Isso foi um puta hi-ho Isso foi insano Aquilo foi uma rodada incrível Aquilo me garantiu Mid game De uma maneira brutal Tchau velho